Música No baile da dona Ester Feito a semana passada Foram dar com o chaufé A dançar com a criada Dizia ela baixinho Na prise és bestial Era um praia sete e pico Oito e coisa nova e tal Era um praia sete e pico Oito e coisa nova e tal Música Chegou a altura da valsa E exibiu-se o osório De repente cai-lhe a calça Rebentou-lhe o suspensório Aflito com a mão na cinta Perante o riso geral Era um praia sete e pico Oito e coisa nova e tal Era um praia sete e pico Oito e coisa nova e tal Oito e coisa nova e tal A dona Inês sequiosa Não resistiu ao whisky E para se tornar famosa Quis ir dançar o twist Ao dar o jeito Ao dar o jeito partiu Oito e coisa nova e tal Ao dar o jeito partiu Dentro da cova Para mostrar que ainda é valente Foi dançar a poça nova Escorregou no suai Caiu Foi para o hospital Era um praia sete e pico Oito e coisa nova e tal Era um praia sete e pico Oito e coisa nova e tal Quando o serviço abundante No baile se iniciou O tom grilo num instante A alface devorou Diz-lhe a loca já ouvido Parece-lhe um animal Era um praia sete e pico Oito e coisa nova e tal Era um praia sete e pico Oito e coisa nova e tal Oito e coisa nova e tal Oito e coisa nova e tal Faltou a luz e gerou-se A confusão natural E a loca se encontrou-se Nos braços do amaral Logo esta grita Logo esta grita Oito e coisa nova e tal Era um praia sete e pico Oito e coisa nova e tal Era um praia sete e pico Oito e coisa nova e tal Oito e coisa nova e tal Oito e coisa nova e tal